Hoje, a história que a gente conta aqui no quadro, na sua casa, do repórter Cidadão, é de uma pessoa que construiu a sua vida no esporte. Aliás, o percursor trouxe algumas modalidades, uma em específico, inclusive, aqui para Pato Branco e para o mundo, afinal de contas ele viaja mundo afora, disseminando o amor ao esporte. O personagem de hoje é Nelson Chavala, com quem a gente chega agora aqui na sua casa para ver e contar a sua história. Oh, bom dia! Tudo bem, senhor Nelson? Prazer é todo nosso. Vai ter história? Muita, muita história. Desde já, muito obrigado pela presença de vocês. Que beleza, vamos lá então, senhor Nelson. E agora a gente começa a contar a história do seu Nelson Chavala, um desportista que fez a sua vida, que construiu toda a sua história no esporte. Um percursor, aliás, a cada canto da sua residência, conta um pedacinho, um fragmento da sua vida enquanto desportista e, como disse, de percursor de esporte, que a gente vai contar daqui a pouquinho. Senhor Nelson, obrigado por nos receber aqui na sua casa. E para a gente começar a apresentar o senhor para a nossa audiência, quem é o senhor Nelson? Olha, com muita humildade, simplesmente, atualmente, um patobranquense que me orgulho muito. Paranaense de coração, nascido na cidade de União da Vitória. E, como eu falei, vim vestido de humildade para que realizasse um trabalho profissional dentro de campo, para que o Nelson Chavala, o Chavala do futebol, viesse aqui somente para três meses. E com orgulho já estamos há 43 anos. E o senhor teve oportunidade de jogar fora do futebol paranaense? É, eu tive. Eu tive a oportunidade. Na época, eu não era um jogador muito voluntarioso, né? Todo mundo que me viu jogando. Era para mim ter ido para Toronto, no Canadá. Eu estava com um projeto muito interessante. Mas, aí, analisando a situação que eu ainda não estava formado, né? Educação física. E a minha família também relutou. E, na época, não era essa maravilha, essa Babilônia de valores astronômicos nas contas dos jogadores, né? Também, né? Talvez fosse hoje, né? Eu teria pensado duas vezes. O senhor se arrepende, não ter ido, não é? Não, não. Eu acho que aquele sonho, aquele sonho de me tornar um professor, um profissional de educação física, era um professor de educação física. A minha mãe se dizia, você tem que ter, você tem que ter uma profissão. E, na época, só tinha em Curitiba e Londrina. Em 1973. Então, eu me orgulho. Me orgulho de ter... Eu acho que eu acertei. Eu me casei com a Denise, a Denise Paulina Wolf, né? De União da Vitória, também. O senhor encontrou ela lá, ainda? É, quando eu ainda estava no segundo grau, eu era líder da banda, da banda marcial do colégio, segundo grau, e ela, no desfile, né, se aproximou que ela também queria fazer parte. Então, levando estandarte, se aproximou. Interessante isso, né? Então, a gente começou lá e depois de cinco, seis anos depois, a gente casou. Foi quando eu saí de União da Vitória e fui para o Curitiba. Eu casei em 1978. Em 78, o senhor já estava no Curitiba. Aí, eu já estava lá em Brasília. Estava em Brasília. Daí, eu levei ela. Inclusive, a gente casou e fomos residir em Brasília. Teve filho isso, Nelson? Sim, dois, dois fantásticos, filhos maravilhosos. O Nelson Júnior e o João Augusto. Os dois também ligados ao esporte. Um está com a academia atualmente. É profissional também de educação física. E o outro seguiu outros caminhos ainda. Era empresarial. É, metido com o Jeep, clube, barro, aventura. E que me deu o primeiro neto. É mesmo? O João, recentemente, né? O Otto. Seja bem-vindo. O nosso primeiro neto, Otto. Além disso, o senhor teve experiências internacionais que mostrou para a população regional que é o chocobal, né? O que seria o chocobal? Em Genebra, na Suíça, o esporte foi criado. Chocobal. O doutor Herman Brand, ele cria um projeto envolvendo voleibol, ondebol e pelota básica. Ele criou esse esporte. Esporte considerado da paz. Ele não existe contato. Bom, para que eu fizesse esse contato, a FIEP recebeu muitos pedidos para que um profissional teria que assumir essa mandada a nível mundial. e por coincidência foi feita uma solicitação em todos os profissionais e me indicaram. Quem tem que ir para Genebra e Paris e Londres é o professor Chabala. E eu fui. Em 1985, nós trouxemos para o Brasil. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. O senhor jogava em qual posição no futebol? Eu era... Eu sempre fiz muito gol. Fui artilheiro mesmo. Humildade a toda prova. Muito artilheiro. As medalhas estão ali. Bom, moral da história. Em um campeonato aqui em Pato Branco eu fiz 56 gols no futebol sério. Meu Deus! É, nós tínhamos os astros aqui em Pato Branco. Bom, então eu comecei. Comecei no futebol do salão, sempre jogando de meia direita em centroavante. Mas quando eu fui para o profissional, teve um profissional muito inteligente e ele falou assim, você vai lá, você não é central, você é zagueiro central. Porque as duas posições, o zagueiro central e o centroavante é a mesma posição. Como que é a mesma posição? Só vai trocar, porque você vai saltar, você vai, você vai ter que ter impulso, você vai ter antecipação, você vai ter que jogar com determinação, com garra, correr, saltar, pular, as cinco famílias do esporte. E eu gostei da ideia. E a resenha entre o atacante e o zagueiro? Ah, não. É dia para aliviar ou não? Nós fazíamos aquela, na nossa época era comum isso, você dava aquela respirada a fundo, Né? E... Aí o quarto zagueiro dizia assim, ó, não venha hoje porque, ó, o Zavala está com um problema, a diretoria dizia que quer mandar ele embora, diz que não está indo, né, não está conseguindo chegar na bola séria, né? Hoje, daí os caras diziam, mas logo, hoje, cara, o Zé, então, fica para essa ponta esquerda. Bem, o nosso goleiro, o Rubens, o Rubens, ele falava assim, vamos lá, não adianta a gente jogar no gol, aqui a bola não vem. Os caras não vinham? Não vinham, não tinha ataque. Por quê? Porque, não sei por que que eles não vinham para atacar. O centroavante ficava marcando as laterais, não sei, era, da época, era muito legal mesmo, era, era, mas era a equipe toda, a guerrinha. todos os jogadores entravam com aquela verdadeira garra, aquela disposição mesmo, né? A gente sempre bem treinado, sempre se cuidando, que eu acho que é muito importante o atleta, ele se dedicar nas condições físicas dele. Isso não, isso aqui foi Frei Policarpo que fez a inauguração, fez a benção. Sim, ele esteve aqui, a gente o convidou, parte das pessoas do bairro ele sentando naquele banco, ele ficou quase que duas horas aqui sentado comigo e ele se maravilhou, ele subiu aquelas escadas ali, ele não quis, que ninguém, ele subiu sozinho. Então, é o abençoado, nós sempre que podemos, acendemos as velas e referendamos. Frei Policarpo, o nosso, realmente, o patroieiro e o santo da nossa cidade, santo do Brasil. Ele está olhando pela gente lá em cima. Tenho certeza que nesse momento ele está nos agressando com as com as suas bênçãos, nesse dia tão especial que é hoje. bom, a gente conclui sempre o programa seu Nelson mandando uma mensagem para quem está em casa e eu acredito que hoje a sua mensagem, o seu conselho vai para um público bem específico, uma faixa etária específica, para os meninos, para as meninas que sonham em construir a sua vida no esporte, no futebol, ou seja, qualquer categoria ou modalidade que escolha para construir a sua vida, o que o Nelson Chavala com tanta história, com tanta vivência, com tanta experiência, daria de conselho que o senhor de repente foi pensar nisso lá na frente, lá na metade da sua vida, olha, se eu soubesse disso antes seria mais fácil. Bom, primeiro de tudo, que essa criança tenha uma família, uma família que a acolha com todo carinho, todas as condições de ela aí saindo da família vai para uma escola onde verdadeiros profissionais estão lá, focados não simplesmente pelo salário ou pelas condições lá, mas ele visando em cada indivíduo que está na frente dele, ele possa analisar e canalizar para as diversas modalidades. As direções das escolas, observem os profissionais que queiram fazer trabalho diferenciado, vão buscar fontes para que possam realizar esses sonhos das crianças, criando olimpíada escolar, jogos internos, olimpíada interna, façam atividades que as crianças através dessas atividades se manifestem e aí eu tenho certeza que a cidade, o estado, o Brasil e o mundo ganharão sempre, eu tenho certeza, é pela educação, pela família que nós com verdadeiros profissionais da área de educação física que temos e com grande com grande prazer e orgulho nós estamos ainda dentro dessa área e temos muito a realizar com vocês profissionais. eu só tenho que agradecer a vocês. Seu Nelson, obrigado. De coração, obrigado. Obrigado por contar a sua história, dividir com a gente essa sua vivência, né? É. E se seu amor a Pato Branco e a história que desenvolveu aqui na cidade. Está aí a bandeira que a gente sempre leva, a bandeira de Pato Branco, a bandeira do Brasil. E olha, é incrível como cada canto dessa casa conta a história do seu Nelson Chavala, desportista do Paraná. Bicho do Paraná com orgulho, hein, Fernando? Com orgulho. Nós voltamos na segunda-feira com o Repórter Cidadão contando os fatos que foram registrados durante a semana, o final de semana, assim como também o quadro na sua casa no sábado que vem. Eu espero você. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. e aí Legenda Adriana Zanotto